Acacia Loura Acacia Loura Acacia Loura Acacia Loura É a mesma pessoa que não quer caá, É a mesma pessoa que não quer caá. É uma pessoa que não quer caá, Eu já ademaria, Essa é a mesma coisa, Essa é a monas obras. O que é isso? 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 O que é isso?